A parte dos seus irmãos, a parte dos seus amigos, hoje eu estou em Cabo Frio, estou voltando, motorista mais do que especial, que é o meu filho, e estou mostrando aqui o que a missionária hoje está fazendo. Eu vi um sinal, eu vi um sinal de vitória, e assim aconteceu, amados. A vitória chegou nas minhas mãos, eu te muito mais agradecer. Eu digo para vocês que a vitória chegará nas suas mãos também, tá? É só confiar no nosso Deus, orar, aclamar, que Ele está sempre nos ajudando, está sempre nos ajudando. Eita glória! Cheio de lombada na rua, né? É uma estrada. Fiquem todas na paz, um ótimo dia, beijo da missionária neles.